Isto para dizer o quê? Em 1996, nós éramos ricos e não sabíamos. Olha só a quantidade de notas que nós tínhamos. Olha, 500 mil meticais, notas de mil meticais, notas de 100 mil meticais, mil meticais. Tínhamos muito dinheiro e não sabíamos. Hoje em dia, para ter essas notas aqui, é difícil. Mas fazer o quê? Vamos aqui, arrastar aqui na escritura, ver essas notas que só ficaram no passado, nos anos 90. Epa, animava. Pronto, comente aí o que você faria se voltasse ao tempo. E não se esqueça de subscrever, deixar o seu like e comentar para ajudar o canal a crescer.